Para o volto é o final 4, 3, 2, um destino para Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 24. Des passagers para o volto a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, veuillez embarquer à porta 24. Des passagers para o volto a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 14. Des passagers para o volto a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 14. Des passagers para o volto a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 14. Des passagers para o volto a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 14. Des passagers para o volto a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, por favor, quevez a portão de Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 14. Des passagers para o volto a Portugal 432, ao harbor a Portugal 432, à destino de Paris-Orly, por favor, queiram embarcar na porta 14. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL